da Universidade Estadual de Alagoas. Este evento está previsto para ter dois momentos, duas partes. A primeira parte é essa que nós estamos iniciando, iniciamos na semana passada, com palestras. Essas palestras já têm toda uma sequência que vou passar para vocês. Nós iniciamos, dia 21 de maio, com o professor doutor Moisés Santana, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje, dia 28, nós teremos a oratória, a palestra do professor doutor César Nenato Bezerra Candeias, da Universidade Federal de Alagoas. No dia 4 de junho, nós teremos a palestra da professora doutora Joel. Legenda Adriana Zanotto 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 E ele abre essa parte com o seguinte trecho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aquele debate que a gente com demanda com demanda com a diversidade cultural que a gente tem, em Todo-lheira fazer que seja amplo e que tente, de fato, concretizar aquilo que o próprio Paulo Freire já nos falava da impossibilidade do ato educativo não ser um ato político, é sim um ato político. A curricularização da extensão parece que joga para dentro da universidade, de fato, a certeza de que a neutralidade científica, na nossa realidade e no nosso fazer universitário, ela é impossível, ela sempre vai ter essa dimensão política como um elemento presente no seu cotidiano, na sua natureza, melhor falando. Na dimensão acadêmica, a gente vai ver com a curricularização da extensão, a possibilidade e o aprofundamento da ideia de que o conhecimento é algo produzido e validado a partir das mediações que a gente vai gerando na realidade, ou seja, a presença e aquela interseção que a gente via aqui anteriormente do gráfico, a relação do ensino, pesquisa e extensão, ou seja, a produção do conhecimento aqui, ele vai ser uma produção que vai ter que estar sempre dialogando com a realidade no sentido da sua própria produção e da sua validação, ou seja, uma nova perspectiva de produção de conhecimento, um conhecimento que esteja de fato pensado a partir e com a própria sociedade. E, nesse sentido, a gente vai identificar que esses elementos, eles vão convergir diretamente para essa necessidade que hoje o PNE nos coloca, mas a resolução do CNE também nos traz, da obrigatoriedade da curricularização da extensão e essa obrigatoriedade colocando a extensão como mais um componente curricular na nossa matriz curricular. A gente vai ter, então, um forte marco para isso, para essa concretização, essa resolução do Conselho Nacional da Educação, mas que todas as universidades ainda estão ali tentando fazer as suas aproximações de que modo é que a gente vai concretizar esse componente curricular. E aí eu trouxe aqui, então, alguns fatores que me parece que a gente não pode esquecer ao fazer o debate mais concreto da extensão enquanto um componente curricular. O primeiro, debate concreto. O tempo pedagógico é diferente do tempo das comunidades e da sociedade. Esse é um desafio para nós. Nós temos um tempo, nós temos o tempo dos nossos períodos, nós temos o tempo das nossas disciplinas, dos nossos componentes, da dinâmica, do calendário escolar, mas esse tempo não é o tempo da comunidade, não é o tempo da sociedade. O tempo da sociedade é outro, o tempo da comunidade é outro. As demandas da comunidade não tiram férias, nós tiramos férias. Ou seja, há aí a necessidade de um diálogo, que é um diálogo que nos remete à necessidade de pensar também dois fatores, a flexibilização e também a necessidade de permanência. A flexibilização no sentido do tempo, no sentido das demandas que vão aparecendo, a demanda da sociedade é uma demanda muito dinâmica e muito rica, né? Mas, ao mesmo tempo, também a gente, enquanto instituição, nós temos algumas amarras institucionais, normativas, que nos demandam permanências. E aí, assim, sendo bem concreto, a gente não pode estar mudando PPC de curso todo ano, né? Isso também se transforma num grande problema. Mas, um PPC também, ele precisa ser pensado de forma que garanta essa flexibilidade, porque senão ele engessa e aquilo que eu estou querendo fazer enquanto extensão pode se transformar numa ação anacrônica, numa ação que não diga nada para essa comunidade, para esse grupo social, para a sociedade com a qual eu estou, com toda a sociedade com a qual eu estou querendo trabalhar. Então, flexibilização e permanência são elementos que a gente, a todo momento, vai precisar dialogar, né? Até que ponto a gente consegue flexibilizar para poder atender a essa, essas diferenças de tempos e de dinâmicas que estão no mundo fora e até que ponto a gente precisa ter permanências, porque a instituição também nos cobra esses elementos. O outro fator é a relação com os outros componentes pedagógicos. Como é que se coloca isso? é uma relação de complementação, de adição ou de competição? E isso acompanhando um pouco a experiência e aí por ordenar e trabalhar numa rede interuniversitária chamada Unitrabalho, onde a gente tem uma relação forte com várias universidades e com a extensão de várias universidades no Brasil, a gente foi percebendo que cada universidade meio que nesse desafio se deparava com esse, com esses, com esses três aspectos, né? A extensão vem para complementar algo que eu já estava fazendo, né? Ou seja, eu estava aqui com uma disciplina, com um componente curricular trabalhando assim assado e esse componente ele apenas agora vai começar a ganhar uma feição de extensão. Ou ele vem agora para ser um novo componente. Eu agora dou a minha disciplina de trabalho educação, de sociologia da educação, estou lá com profissão docente e agora, além dessas disciplinas, eu preciso ter mais a extensão. É algo que vem a mais, é algo que vem como adição ou, no final das contas, é algo que vem para competir, né? Eu já tenho o meu projeto, um programa de extensão funcionando na minha unidade, no meu curso, mas agora apareceu esse tal da curricularização da extensão e ela agora está meio que competindo com aquele programa, aquela ação de extensão que eu já fazia, ou seja, os estudantes começam a dizer, bom, mas se eu tenho que participar obrigatoriamente dessa curricularização da extensão, eu não vou mais participar como voluntário, coisa parecida, desses outros programas de extensão, porque eu preciso cumprir isso dali. Então, são elementos que a gente precisa estar muito atentos nesse momento de estar pensando a nossa curricularização. Um quarto fator é curricularizar é disciplinarizar a extensão? Esse também acho que é um debate que a gente precisa enfrentar. Nós estamos falando de disciplinas de extensão, nós estamos falando de quê? E quando a gente fala de disciplinas de extensão, a gente remete a alguns dos elementos que eu anteriormente falava, como, por exemplo, a relação do tempo pedagógico e o tempo da sociedade, como dialogar com esses fatores. Algumas universidades têm experimentado, de fato, o elemento da disciplina. Existe uma disciplina que é uma disciplina de extensão e eles estão trabalhando a partir dessa ótica. Outros não, outros estão tentando trabalhar de forma mais flexibilizada a partir da passagem dos estudantes pelos programas e pelas atividades de extensão que a universidade possui, ou até mesmo algumas autorizando ao estudante buscar a experiência em outras instituições de ensino superior. Um outro fator também aqui, o diálogo com a cultura da extensão presente na própria instituição, no departamento, na área, no curso. Acho que isso também é um elemento, penso, cada vez mais, que esse é um elemento que a gente não pode desconhecer. Da mesma forma como a gente não faz a pesquisa e o ensino, eles se dão de forma diferenciada, dependendo da área, dependendo do curso, né? A extensão também tem natureza diferente. E isso a prática nos diz, né? Ou seja, existe uma cultura do fazer de extensão que já está constituída. A extensão não nasce agora com a curricularização da extensão, né? Ela é muito mais antiga, né? A gente vai ter as nossas... A primeira vez que aparece a extensão universitária de forma explícita dos nossos normativos legais, vai lá para a década de 30, 1930, né? Quando a gente vai instituir o Ministério da Educação, a gente já tem lá aparecendo a demanda da extensão universitária. A gente vai ter experiências com muita influência, de experiências norte-americanas na extensão rural, a partir da década de 60, aqui. Então, a extensão é algo que já tem um tempo. Se a gente for falar de extensão de instituições de ensino, a gente vai para o Brasil colônia, né? Então, você tem os monastérios que faziam atividades de... que podem ser lidas como extensão de ampliação de estudos, ou seja, de permissão de estudos, de levar o estudo das letras para os leigos, né? Algo que era exclusivo apenas para os religiosos, começam a ser feitas para fora dos muros dos monastérios e tal. Uma extensão é algo antigo, não nasceu hoje, né? Não nasceu com a curricularização. Então, algumas áreas, elas têm já um acúmulo, e a gente não pode utilizar uma mesma régua para todos, porque possivelmente a gente vai estar fugindo. E aí eu trago alguns exemplos da própria UFAO. A gente tem áreas que têm uma experiência formidável e muito grande e muito longa com a extensão dentro, naquelas tipologias, né? Enquanto extensão, a gente precisa ter um parâmetro para poder monitorar, avaliar, se planejar nessa nossa ação, para que ela seja uma ação que se perca na retórica, de fato, ela tenha esse preceito, que é um preceito que está no fórum do ForProEx, mas também está na própria resolução do CNE, que é a da transformação da sociedade, né? Eu só vou saber se eu estou transformando, se eu tenho algum dado, algum parâmetro, os indicadores de extensão e avaliação, eles são fundamentais, mas também no sentido de que a gente não pode estar esquecendo que nós estamos falando de um componente curricular que está vinculado a um processo de aprendizagem. Como é que eu vou identificar que aquele meu estudante, ele está conseguindo ampliar essa sua aprendizagem, essa sua percepção do seu campo profissional? E agora que então trago alguns elementos mais e a gente vai afunilando para chegar no final da nossa fala e tem mais tempo para a gente poder, de fato, dialogar com a extensão na UFAO, né? Como é que ela foi se construindo e chegando na nossa universidade e onde nós estamos agora, né? E aí já vou falando para vocês, como eu falava logo lá no início, estamos tateando também, né? A gente já tem algumas coisas que conseguimos avançar, outras que a gente está precisando fazer um pouco mais de discussão, mas esse é um processo que não tem nada já finalizado, ele é um processo aberto, né? E acredito que será aberto durante toda a existência da universidade, né? Mas a gente tem alguns marcos normativos que vão dar para a gente algumas bases que têm nos ajudado no sentido da gente ter algum um piso para poder fazer o debate, para poder construir as nossas estratégias de chegar no fazer dessa curricularização. O primeiro, uma primeira normativa foi a resolução 65, lá em 2014, né? Nessa época, o projetor de extensão da UFAO era o professor Eduardo Lira e o adjunto era o professor José Roberto, e nesse tempo, 2014, a UFAO estava muito, a Proete, a UFAO estava muito envolvida em todo esse debate que o Fórum dos Projetores de Extensão estava fazendo no Brasil inteiro, né? Nesse período, o Eduardo era, inclusive, o representante do Nordeste na coordenação nacional do Fórum, e estava se colocando todo um debate da gente poder retomar e refazer nas universidades toda a atualização com relação às diretrizes da extensão, inclusive normatizando, colocando enquanto padronizando a nível nacional essas tipologias de cursos, eventos, programas, projetos, prestação de serviços e produtos, né? Para vocês terem ideia, a gente faz essa atualização em 2014 e a normativa que regia a extensão da UFAO até 2014 era a normativa de 89, então a gente passou esse tempo inteiro com uma normativa, né? A extensão na sua dinâmica e a gente, inevitavelmente, aquela normativa não conseguia responder ao que estava se colocando quanto demandas da própria extensão de uma forma geral, né? E nesse tempo já, então, já se acenava para a necessidade desse debate da curricularização da extensão, lembrando que em 2010 a gente vai ter de forma mais explícita esse debate no Fórum dos Correitores, então a gente já começa em 2014 preparando um pouco o terreno e a casa para poder chegar, de fato, essa curricularização. Em 2015, um outro dado também que a gente percebe que é importante, ele pode parecer menor, mas no cotidiano, na operacionalização ele tem um peso grande, é a instituição do sistema nosso integrado de atividades acadêmicas, o CIGA, como um sistema que vai convergir de todas as atividades de extensão, né? Isso nos deu uma capacidade de visualização do que é feito de extensão na universidade que a gente não conseguia ter, né? Quem, porventura, passou pela UFAL antes de 2015, por aí até 2014, e pôde participar da extensão, eu fui coordenador de extensão em 2002, 2003, por aí, 2004, a gente trabalhava, era uma coisa de maluco, a gente tinha uma tabela em papel que era do tamanho de uma sala, porque cada projeto que chegava a gente ia adicionando nessa grande tabela, então era um negócio humanamente impossível de você ter uma visualização e conseguir monitorar e acompanhar essas atividades de extensão. ainda é muito difícil, é claro, mas o fato de estar com um sistema e a gente poder convergir essas atividades tem nos dado uma capacidade de poder ter uma visualização e tomar algumas decisões e se pensar enquanto instituição importantíssima, né? Essas informações que eu estou trazendo para vocês aqui sobre a faculdade de letras, sobre o nosso Instituto de Computação, sobre os nossos cursos das ciências agrárias, a gente vai buscar nesse sistema, esse sistema que vai nos dar as informações, inclusive, dessa cultura de extensão que a gente tem nas nossas unidades, inclusive da ausência de alguma cultura, e isso pode nos posicionar no sentido de perceber que algum curso, alguma unidade, alguma área, vão demandar nesse processo de curricularização uma atenção diferenciada, porque é uma área que pouco experimentou a relação com a extensão, tem poucos professores daquele, daquela unidade vinculados com a extensão, né? Então, o sistema nos ajudou muito. Eu consigo, eu já consegui, eu tenho capacidade de ouvir também, né? Eu tenho capacidade de ouvir também, né? E aí o Alô, travou? Sou o Carlindo, aconteceu algum problema com o nosso palestrante? Acho que a internet dele desconectou lá, alguma coisa. A internet dele desconectou lá, alguma coisa. O Carlindo consta na relação. Alguém liga aí para ele, alguém que tem o celular dele. O Carlindo. Vou ligar aqui para ele, eu acho que... Nós estamos falando com ele aqui. Ok, Senádia. Ele perguntou, saiu, foi. Estou conectando ele aqui. Será que o professor continuou falando pensando que a gente está ouvindo? Pode ser, viu? Pode ter acontecido. Ele vai ter que retornar à fala. Pessoal, aproveitando que deu uma cortada aí, convidá-los também, hoje à noite, às 8 horas, 20 horas, a gente vai ter outra live. Aí, falando sobre nutrição, corpo e mente, estratégias nutricionais para imunidade e ansiedade. É uma atividade da PRODU para os nossos professores e servidores e demais interessados. E aí também fica o convite para essa atividade que está sendo feita hoje à noite. Bom? Obrigado, Heitor, pela informação. Eu estou, então, em contato aqui pelo WhatsApp com o professor César Candeias para saber o que foi que houve da transmissão dele para cá. Mas, certamente, houve algum problema. E vou aguardar aqui a resposta dele. Estou aqui aguardando a resposta dele sobre o problema que houve. Pode ter falta de energia, né? Algum problema na região onde ele mora. Bom, enquanto isso, nós vamos aguardando. Nosso papel aqui é de escutar. Então, nós vamos aguardando o nosso professor retornar. Ou alguma notícia a respeito. Eu passarei a informação a todas e a todos, tá? Então, as 41 pessoas que, no caso, 40, comigo 41, que estão aqui, passarei a informação. E também está sendo transmitido pelo YouTube. Eu estou seguindo também pelo YouTube. E a informação que ele passar para mim, eu trarei aqui para vocês. Aguardemos um momento, então. O que foi avisado logo cedo no grupo da gestão é que houve um problema em Arabiraca com a fibra óptica, né? O ITEC fez um comunicado. Mas foi corrigido. Foi avisado que foi corrigido. Mas o problema não é aqui, não, Regiane. E aí E a realidade é na universidade. A realidade é na universidade federal de Alagoas, que é a realidade do professor César Candeias. E lembrando que, na próxima semana, nós teremos a fala da ex-proreitora de extensão, a professora Joelma Oliveira Albuquerque, também da UFAL. Então, a professora Joelma vai relatar para nós, vai narrar para nós as experiências que ela vivenciou durante esse processo de creditação, durante esse processo de curricularização da extensão da nossa co-irmã UFAL. Enquanto isso, vamos passando algumas informações, aproveitando esse momento, para passar algumas informações. O professor Gladys está com o dedinho levantado. Gladysson, o microfone é liberado pela Tainá. Então, eu vou solicitar a Tainá para liberar do microfone, que você mesmo pode fazer aí, tá? Isso. Pois não? Então, eu ia sugerir, enquanto o professor não volta, não sei se ele vai conseguir voltar, da gente bater um papo a partir do que a gente... Porque ele falou bastante coisa, já dá para a gente conversar alguma coisa aqui sobre a questão da curricularização, a partir da perspectiva aqui da União. Alguém podia, por enquanto, só administrar, fazer as instituições e a gente conversar um pouco sobre o que ele expôs. Ele expôs, já há bastante coisa que dá para a gente conversar. Professor, vamos fazer o seguinte. Como ainda está no aguardo, estamos aguardando, né? Então, eu vou passar algumas informações aqui. E, se realmente o professor tiver um problema, tiver algum problema muito sério, que ele não possa voltar, nós faremos isso que o senhor está solicitando. A partir das falas que já foram colocadas aqui, nós podemos já ir fazendo alguns comentários, comentários, vendo realmente o que ficou já, como sendo algo importante para esse evento. Está lindo. Está lindo. Tem gente pedindo de novo as datas das palestras dos próximos professores. Acho que era legal repassar novamente. Tudo bem, então vamos lá. Nós temos, na próxima semana, a palestra da professora, doutora, Joelma Oliveira. Olha, o nosso palestrante voltou. Voltei. Está aí, eu falei, rapaz. Está aí? Você já está falando de Maceió? Estou aqui em Maceió. Em Maceió. Então, o que era de energia? É, rapaz, eu não sei, não, esses mistérios da internet. A palestra está excelente, está tocando nas nossas feridas, que ainda nem estão abertas. Então, você está colocando ali... É bom. Sei lá o quê, rapaz. Está instigando a gente aqui, está todo mundo ansioso. Quando você saiu, ficamos, opa, o que foi que aconteceu? Está tão maravilhoso, está tão boa. Então, retoma a palavra, professor César Candeza. A palavra é sua. Certo. Me digam até onde vocês conseguiram me... Eu estava falando do quê? Vocês lembram? Você estava falando da acreditação, como é que a UFAO estava colocando essas atividades dentro do sistema acadêmico, como é que isso ia organizar, as dificuldades para organizar essa acreditação e o sistema acadêmico ajudando a identificar esses projetos. Está certo. Perfeito, perfeito. Vamos lá, então. E desculpem a queda, viu, minha gente? Porque, como eu estou colocando a tela toda, eu, no final das contas, não visualizo mais a sala. Fico só visualizando a minha tela aqui, o slide. Então, se eu cair novamente, Sarajane ou Carlindo, dê aí um help aqui pelo WhatsApp. E aí o... retorna. Então, a gente tem a... Estava aqui nessa tela ou não? Exato, você estava nessa tela aí. Certo, então. E a gente, então, tem a resolução que vai a 04, que vai nos regulamentar a presença da UFAO, né? Grosso modo, o nosso curso, a nossa resolução, a 04, que vai concretizar a extensão, ela vai desenhar, ela desenha essa curricularização a partir da seguinte lógica. Primeiro, a curricularização da extensão na UFAO, ela se dá a partir de um programa de extensão. Isso aqui é importante, a gente está atento. É o programa de extensão que concretiza, no nosso PPC, essa demanda que o CNE está nos cobrando, né? Dos 10% que o PNE, por sua vez, também já nos cobra. É o programa de extensão que vai curricularizar. A resolução 04 vai, então, desenhar esse programa, faz um desenho mínimo desse programa. Que desenho mínimo é esse? Ele vai dizer, então, que um programa de extensão que entre dentro dessa perspectiva da curricularização, ele precisa ter, no mínimo, dois projetos, cada projeto com uma duração de um ano e uma outra atividade de extensão, que pode ser um outro projeto, pode ser um curso, pode ser um evento, uma prestação de serviço, um produto. Isso aí é a unidade, tem a liberdade de, o curso, aliás, tem a liberdade de pontuar, mas, no mínimo, dois projetos. Essas ações que devem computar o mínimo de 10% da carga horária total da formação do estudante de graduação, ou seja, vão computar a carga horária do programa de extensão, eles devem estar distribuídas ao longo do curso. Elas não podem ocorrer nem prioritariamente no início, nem apenas no final. do curso, elas precisam ser dosadas ao longo do curso. O peso que isso vai aparecer em cada momento do curso, em cada período, em cada espaço do curso, o curso tem, o seu colegiado, o NDE, tem a liberdade de pensar. Tem uma estrutura importante também, que eu acho que é bom para a gente comentar, é que essa decisão e essa construção do programa de extensão lá no curso, ela precisa ser elaborada e pensada pelo NDE, porque vai estar vinculada ao PPC, pelo colegiado do curso, por questões óbvias, que você está trabalhando também com o PPC, mas na UFAV a gente também tem os coordenadores ou a coordenação de extensão de cada unidade da universidade. Então, cada centro, faculdade, camp, tem o seu coordenador de extensão. Então, esse coordenador precisa também estar ali envolvido, porque esse coordenador de extensão é a ponte entre a proreitoria e aquela unidade acadêmica que o curso está vinculado. A coordenação dessa atividade do programa de extensão, dos projetos e da atividade, pode ser feita por um docente ou um técnico administrativo da universidade. A resolução vai nos dizer que essa carga horária destinada para essas ações precisam entrar, então, na carga horária, tanto do docente ou do técnico, da sua jornada de trabalho. E o outro fator aqui também que é importante trazer é que a participação estudantil, segundo a nossa resolução, tem que ser uma participação estudantil ativa. Isso quer dizer que uma ação de extensão que não tem esse caráter não possa mais existir? Não, ela pode existir, mas ela não será uma atividade de extensão vinculada à curricularização de extensão. Eu posso fazer um curso de extensão e ter a participação dos meus estudantes apenas como, junto com a sociedade, apenas como mais um participante, mais um cursista. E ele vai ter uma participação de caráter mais passivo, como um estudante. Quando se diz aqui uma participação ativa para ser uma atividade de extensão, aqui está se partindo do princípio da necessidade de que esses estudantes, eles consigam se envolver tanto na concepção, na elaboração e na execução dessa atividade de extensão. Esse caráter que vai dar essa participação ativa. Então, grosso modo, a normativa, ela coloca a extensão para funcionar dentro desses moldes. Mas, na execução, de fato, no miúdo, vamos fazer a extensão. O que é que tem ocorrido na nossa universidade? E aí tem um elemento que é sempre importante a gente estar pensando e relembrando, que é a nossa cultura institucional. Nós estamos falando de uma inovação, a curricularização da extensão é uma inovação, e esse tipo de inovação, ela sempre vai nascer a partir do que já está constituído. Nós não temos uma cultura de ter a extensão como um elemento do nosso currículo, no meio das nossas disciplinas, na nossa distribuição do tempo semanal, a extensão ali presente como um elemento obrigatório para todos os alunos. O que ocorreu é que a gente, por uma cultura universitária, e não é uma cultura só da UFAL, acho que isso é uma cultura da instituição chamada universidade, principalmente da Universidade Brasileira, nós caminhamos para a disciplinarização da extensão. E por que eu estou falando isso, dessa cultura? Porque, de fato, a gente tem uma cultura docente, uma cultura, por sua vez, também institucional, em que a gente termina dando um peso muito grande para os elementos, para uma perspectiva de ensino e menor para uma perspectiva de aprendizagem, muitas vezes, e em muitas áreas. E a gente não consegue se pensar muito fora desse jogo, e esse jogo nos joga, no final das contas, para a estrutura disciplinar. E a UFAL terminou caminhando nisso, a gente terminou criando, colocando as atividades curriculares de extensão, as ACEs, elas terminaram aparecendo no PPC como disciplinas de extensão que vão estar distribuídas nos períodos. O segundo período do curso de pedagogia vai ter a ACE1, e a ACE1 vai tratar disso, 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 disso. E o professor da ACE1 é fulano de tal, e a ACE1 tem, então, uma emenda, tem objetivos, tem uma metodologia, tem referenciais bibliográficos, referência bibliográfica básica, complementar. Então, toda a estrutura de uma disciplina a gente terminou imprimindo para a extensão. E isso tem causado em nós um desconforto em algumas áreas, outras não, tem alguns cursos que estão desenvolvendo muito bem essa ação com essa perspectiva. E aí entra aquilo que eu estava falando anteriormente. são áreas que lidam bem com essa aproximação entre extensão e a ação, e a dinâmica disciplinar. Outras têm aparecido, como eu falei, um mal-estar grande, no sentido assim, mas não está cabendo, a gente quer fazer coisas, e o tempo da disciplina é um tempo ruim, não nos cabe, a extensão não cabe dentro da disciplina, é algo que demanda a gente estar mais solto. E a gente está se encontrando, nesse momento, nós nos encontramos, nesse momento, com o desafio de repensar e rediscutir isso. No final de 2019, foi lançada uma instrução normativa da ProEx, que, em certa medida, reforçou ainda mais esse caráter da disciplinarização da extensão. Isso tem, por exemplo, em algumas áreas, como a área da saúde, que vem um crescente movimento de interprofissionalidade, tem trazido um debate grande, porque a interprofissionalidade, ela vai borrar esses limites disciplinares, necessariamente, para poder abrir esse campo da interação dos diversos profissionais. E esse debate, então, da disciplinarização está hoje na nossa pauta. A gente está, nesse momento, revendo essa instrução normativa e repensando essa concretização e retomando o princípio que está na Resolução 04, que é o princípio do programa de extensão. O que vai conformar o PPC não é a atividade de extensão, e sim o programa de extensão. O programa de extensão tem que ser amplo, ele é um programa que acena para um desejo social, político, uma aposta que aquele curso faz na formação dos seus estudantes e na inserção desses estudantes na sociedade a partir de uma perspectiva social, política. Mas ele não pode entrar no detalhe do sentido de que no segundo período do curso X a gente vai ter que ter um evento. Se a gente amarra aí, nós possivelmente vamos nos confrontar com uma realidade que é muito mais dinâmica e a gente pode observar o momento que a gente vive agora. Quem diria, no início de 2019, que hoje a gente estaria na condição que a gente está do isolamento social. Agora, imagine se eu tenho uma projeção e uma perspectiva de trabalhar a minha ação de extensão muito amarrada e eu vou retomando alguma atividade acadêmica, mesmo à distância, ou com os limites, seja lá o que for, a decisão que a instituição tome e tento fazer, o que fazer agora diante da realidade da COVID, se é uma realidade improvável, impensada no início de 2019. E agora isso está na pauta, isso parece ser tratado por todos, não tem como fugir, nenhuma área consegue fugir desse debate. Então, o programa, ele nos dá essa capacidade de flexibilização no sentido de ser amplo e que nos joga a possibilidade de, ao longo do desenvolvimento do programa e ao longo do diálogo com a sociedade ir pensando e repensando as estratégias que podem estar por dentro desses projetos e conformar essas atividades de extensão. E aí eu já vou aqui finalizando para a gente poder entrar no nosso debate, trazendo alguns desafios que esse percurso da curricularização tem nos apresentado. O primeiro desafio é o desafio de cara. Todo mundo sempre fala e tem que falar mesmo porque acho que é essa hora que a gente precisa estar fazendo as apostas de verdade da extensão. O primeiro desafio é a estrutura física e financeira para poder fazer extensão. Ensino é caro, não é barato. Fazer ensino de qualidade não é barato. Fazer pesquisa de verdade não é barato. Mas fazer extensão de verdade também não é barato. Financiamento da extensão não é apenas colocar dinheiro como qualquer debate sobre financiamento da educação. Junto com o recurso financeiro, junto com o equipamento, tem também uma aposta de um sentido e de uma busca de uma universidade envolvida com a sociedade. então, essa é uma aposta que as universidades vão precisar fazer de, de fato, construir essas condições mínimas para que a gente possa estar fazendo a extensão. E não tem jeito, a gente precisa de ter uma estrutura física de recursos para poder tocar essa extensão. É claro que algumas coisas a gente precisa também racionalizar e parece que nesse momento também a extensão pode nos ajudar e os desafios que ela coloca e os limites que ela nos bota de cara podem nos ajudar. a gente também repensar determinadas dinâmicas internas das nossas universidades. E aí eu vou trazer como exemplo a minha própria instituição, a UFAO. A gente tem alguns setores onde a comunidade do entorno e toda a comunidade inclusive do estado de Alagoas e até de fora do estado de Alagoas estão presentes ali. Eu vou dar dois exemplos. A gente tem nos fundos da universidade uma unidade básica de saúde que é uma unidade docente de saúde recentemente inaugurada tem um ano dois anos dois anos por aí que foi inaugurada e que atende a uma quantidade grande da população de Maceió. Essa unidade ela de fato tem funcionado como um campo importante de atividades dos cursos da área de saúde mas nessa unidade também também não a gente tem a sociedade ali presente e isso não impede de forma alguma que outras áreas possam também estar usufruindo daquela possibilidade da presença daquelas pessoas ali circulando. a gente tem um campo importante de interseção por exemplo entre a área da educação e a área da saúde que é a educação popular em saúde e que a gente pode estar enquanto um curso de pedagogia também trabalhando nessa unidade docente de assistência na UDA lá. Ou seja aquele é um espaço que outros cursos podem estar ali interagindo com aquele público. o sujeito que chega nessa unidade de saúde buscando algum remédio algum tratamento um aspecto da sua saúde ele é um sujeito total ele tem problemas também no seu emprego ele tem problemas também na sua relação do seu território do seu bairro ele tem problemas na educação ele tem problemas em diversas dimensões e aquele espaço pode ser um espaço também rico da gente poder fazer dele um espaço que para além da saúde outras áreas possam dialogar. Um outro espaço que a gente também tem e que pouco a pouco a gente vem ampliando o trânsito e a permanência de pessoas externas ao FAO é o nosso complexo esportivo a gente tem um complexo esportivo que é um dos melhores do Nordeste a gente tem por exemplo a pista de atletismo que é a segunda melhor do Brasil a terceira melhor do Brasil está lá no nosso Instituto de Educação Física e diariamente muitas pessoas passam por ali porque é um espaço grande e da mesma forma como essa unidade básica de saúde ali é um espaço que tem pessoas que tem demandas das mais variadas a gente também pode otimizar esse contato essa relação para poder fazer dali também um espaço para a gente fazer as nossas atividades a gente desenvolver as nossas atividades de extensão para tudo isso é claro que falta um pouco de alguém que faça a regência dessas relações e nesse sentido a Proveitoria de Extensão tem um papel estratégico o papel estratégico de poder e por ter uma visão panorâmica da universidade poder ir fazendo essas provocações e essas aproximações entre as áreas e entre os espaços que a própria universidade já tem quando a gente pensa no sentido da extensão nesse caminho da sociedade vindo para dentro da universidade que eu acho muito bom e no sentido inverso da universidade saindo dos seus muros e indo para a sociedade e aí de fato nós precisamos de estruturas não tem para onde correr a gente precisa ter transporte a gente vai precisar ter as condições financeiras que garantam essa nossa aproximação com o público que a gente vai trabalhar um outro desafio é o turno noturno eu desde que entrei na UFAO em mais de 20 anos sempre dei aula sempre sempre dei aula no turno noturno o curso de pedagogia ele é um curso que tem nos três turnos na tarde e noite mas eu sempre fui professor do turno noturno tanto na pedagogia quanto nas licenciaturas e sei dos desafios que a gente tem com os nossos alunos do turno noturno pelas características do perfil desse aluno que de praxe é um aluno trabalhador que tem as suas dificuldades nos outros turnos não que os alunos dos outros turnos não tenham essa dificuldade mas o noturno historicamente tem essa característica como fazer essa extensão com esse turno sobretudo quando a gente também pensa que a sociedade de uma forma geral ela tende a em determinadas áreas a diminuir o seu fluxo de atividades no turno noturno então o que fazer com nessa nesse momento com esses alunos a educação à distância educação à distância nós temos aí uma batalha a ser feita porque é um um campo que trabalha a partir de uma lógica de uma perspectiva da educação que parte do princípio de que é possível desenvolver processos de aprendizagem de formas não presenciais né a educação significa distante né mas de formas não presenciais mas a gente tem o componente da extensão amarrado como sendo um componente presencial a nossa norma de 2018 a 04 2018 ela traz ali um 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 parágrafo único agora que eu não me recordo de qual artigo é um percentual de cargo horário que pode ser feito na educação distância 20% e tal é com atividades a distância né em EAD mas a resolução do CNE diz que mesmo nos cursos dos estudantes da modalidade EAD mesmo nos cursos em EAD o componente curricular da extensão ele é um componente presencial não sei como é que esse debate vai se fazer entre o fórum e o CNE e o MEC mas esse eu acho que é um elemento para a gente estar pensando pensando juntos aqui também um outro fator que eu acho que é um desafio também que se coloca para a gente é o diálogo com os componentes com o estágio supervisionado e os trabalhos de conclusão de curso ah algumas universidades elas vêm sobretudo dentro dessa perspectiva de que a extensão como componente curricular ele pode ser algo que complemente ou seja que ele está dentro do que já é feito e não algo a mais que eu vou carregar ainda mais a minha matriz curricular alguns cursos em algumas universidades tem buscado algumas estratégias para poder de fato concretizar isso até porque a gente tem algumas matrizes curriculares alguns cursos que já são por si só muito pesadas né e algumas universidades vem encontrando aí tanto no estágio supervisionado quanto no TCC alguns caminhos para poder fazer dessas desses componentes componentes que possam contabilizar a carga horária para a curricularização da extensão qual é o desafio aqui? é a duplicidade não cair na duplicidade da carga horária porque são componentes curriculares obrigatórios na nossa matriz um estágio ele não pode contar duas vezes para duas coisas né então as diretrizes curriculares elas colocam lá nós temos para cada curso uma carga horária mínima de estágio supervisionado né o debate que vem aparecendo em algumas universidades e a gente na UFAO está iniciando essa conversa inclusive junto com a Prograde né e iniciando bem no início mesmo é de como pensar principalmente nesse aspecto do estágio supervisionado essa possibilidade e aí eu trago aqui um exemplo que eu acho que talvez seja um exemplo que ele é muito ele é muito forte ele não necessariamente signifique a o normal o padrão né dos cursos mas o nosso curso de medicina ele tem uma na sua matriz curricular ele tem uma divisão que é muito muito bem marcada ele tem um curso de 8 mil horas ele tem 4 mil horas que são das disciplinas e algumas práticas e ele tem outras 4 mil horas que é a parte do que eles chamam de internado e que entra como estágio supervisionado né seja a parte mais prática que fica mais no final do curso a diretriz curricular da medicina diz que para a área da medicina o mínimo do estágio supervisionado é 2 mil horas 2 mil e um pouquinho a carga horária né o nosso curso de medicina tem 4 mil horas de estágio né ou seja tem quase 2 mil horas a mais de estágio sendo computadas no no seu currículo né essas outras 2 mil horas a mais que eles têm pode ser então pensada repensado claro o estágio dentro de uma perspectiva de atividade de extensão esse é um debate que a gente está fazendo e eles tem lá no curso de medicina deles um estágio que é um estágio de 500 horas não me falha aqui a memória 400 e poucas horas que é um estágio rural eles fazem um estágio do campo um pouco eu acredito inclusive inspirado nessas experiências que outras universidades que eu até comentava no início da UFPB outras universidades fazem na área da saúde né esse estágio que é um estágio que tem essa característica que leva esses estudantes que estão tendo um acompanhamento dos docentes para o campo ele pode ser um estágio que respeitando os princípios da resolução 04 que coloca a participação do estudante e formativa né que traz alguns elementos da extensão ali a transformação da sociedade essa série de elementos respeitando isso esse estágio ele pode contabilizar nesse aspecto né então esse é um um dado que a gente precisa pensar no caso do TCC também então a gente precisa começar fazendo debates a gente diz que o trabalho de conclusão de curso é onde o trabalho de conclusão onde a gente vai culminar e coroar a formação normalmente o trabalho de conclusão de curso é uma pesquisa né seja uma pesquisa bibliográfica ou de campo mas ele é uma pesquisa e ele se concretiza numa monografia ou num artigo dependendo da universidade ou nos outros instrumentos mas ele também se construir como um fruto de uma ação de extensão é possível fazer isso como é algo que a gente também está tentando estudar né e outras e outros componentes curriculares como o componente curricular é o flexível complementar né então a gente tentar pensar nisso o aproveitamento das experiências com atividades extensionistas ou seja nesse aspecto da extensão ela com um elemento que ela chega para somar e não para dividir a gente também tem tido uma preocupação grande de que esses programas de extensão que os cursos estão implementando eles não não se constituem como um elemento de disputa em relação ao que está consolidado naquela unidade ou naquele curso eu dou um exemplo do circuito de cinema de Penedo hoje o circuito de cinema de Penedo está entre os dez maiores circuitos de cinema do Brasil né os programas de extensão os cursos que estão na unidade de Penedo não dialogam a princípio né ou podem não dialogar a princípio com esse circuito que está ali sendo feito que tem toda uma demanda de trabalho que envolve inclusive os estudantes da própria unidade né é possível então você ter é um circuito que ocorre num dado momento do ano mas a preparação dele é o ano inteiro então aquele estudante ele tem uma carga horária de envolvimento com essa atividade de extensão que é enorme essa experiência de extensão em momento algum vai ser aproveitada né da mesma forma outras atividades recentemente o FAO lançou um edital que é a Universidade Popular que durante um ano e meio esse estudante vai estar envolvido com algum movimento social algum movimento no campo da cultura LGBT e essa experiência não vai ser computada porque ela está fora do programa de extensão então a ideia é que a gente possa também estar aqui pensando nisso e os dois últimos elementos são a intersetoralidade interprofissionalidade e interinstitucionalidade acho que esses são desafios também grandes porque a curricularização da extensão ela vem também com uma perspectiva de que a gente consiga mesclar também as nossas áreas de conhecimento internas da Universidade os nossos setores da Universidade mas também as nossas universidades eu acho que vencer alguns desafios que inclusive estão vinculados a esses elementos de estrutura física e financeira por exemplo me parece que se a gente consegue aproximar as nossas universidades a gente vai ter um ganho muito grande por que a gente não pode desenvolver uma atividade de extensão conjunta entre a UNEAL o campus Arapiraca da UNEAL com o campus Arapiraca da UFAL e a gente potencializar essa nossa ação nós temos pouco recurso vamos juntar o nosso pouquinho vamos juntar as nossas moedas para a gente poder de fato fazer algo que tenha a relevância que a gente quer com os limites que a gente quer então essa interinstitucionalidade a interprofissionalidade que parece que se apresenta como um desafio aqui para nós e por fim a formação nossa dos docentes em metodologias para desenvolver esses programas e projetos de extensão nossa cultura universitária nos leva a pesquisa nos leva a pesquisa pode ver que inclusive a nossa o nosso a nossa trajetória de cargos de carreira ela é toda pautada pela pesquisa para ser reitor tem que ser doutor e você só é doutor se você for pesquisador não é ou seja você a pesquisa ela está te colocando ali como o eixo do caminho a gente não aprende a gente tem nos nossos cursos inclusive por normativa dos próprios cursos as próprias universidades a gente tem disciplinas e metodologia de pesquisa a gente não tem disciplinas e metodologia de extensão então por que isso porque a gente também não sabe fazer extensão nós estamos aprendendo a fazer extensão a gente está descobrindo fazer extensão alguns já se aprofundaram mais vamos aproveitar dessa experiência dessas metodologias que a gente já vem acumulando e que tem muita coisa já feita para a gente também fazer a nossa própria formação enquanto docentes nesse sentido da gente poder de fato aprofundar essa ação de extensão e não fazer da extensão uma pesquisa travestida eu acho que esse é um momento de muita importância é um momento ímpar para a extensão que a gente não pode falhar se a gente falhar com a extensão nesse momento da construção da curricularização a gente pode estar colocando a extensão universitária num local num canto muito complicado para ela sair futuramente um local de discreto de desrespeito então nesse sentido cada vez que a gente consiga se aprofundar mais que a gente tenha mais zelo que a gente consiga ir dando passos mesmo que sejam curtos mas passos concretos passos de fato profundos para a gente fundamentar e consolidar a extensão acho que a gente faz um trabalho importantíssimo para a nossa própria universidade e para a sociedade desculpem aí o passar da uma hora e a queda mas eu quero agradecer ao professor Tarlindo a minha amiga Sara Jane que também fez o contato e comigo para estar aqui com vocês e quero também escutá-los estou vendo a Denise ali a Denise rapaz Denise minha amigona Julia Sara olha rapaz saudade de vocês viu minha gente e bom é isso talvez eu tenha trazido mais mais questões e mais dúvidas né do que qualquer outra coisa mas estamos aí para a gente conversar muito bem então terminou concluiu a exposição uma exposição que trouxe algumas perguntas e professor César nós já enviamos para o seu WhatsApp dá uma olhadinha no WhatsApp enviamos algumas perguntas e aí enquanto você vai lendo essas perguntas eu vou passando algumas informações aqui para os nossos participantes desse encontro a Unial por meio da Proeste tem algumas ações que são ações permanentes da Proreitoria de Extensão eu quero lembrar aqui a toda a comunidade aos professores aos técnicos aos alunos que estão participando neste momento ProCeste é o programa de cursos de extensão que está neste momento em fluxo contínuo e a equipe gestora da Proeste recepciona as propostas deliberando-as então mesmo nesse momento de pandemia como fez o professor Gladys Pereira entrou em contato conosco pegou um curso que era presencial e transformou o curso em curso online e nós queremos também como estamos lendo aqui comentários também pelo Youtube há colegas que estão colocando essa proposta que continuemos utilizando essas ferramentas mesmo após a pandemia passar estão achando interessante porque nós conseguimos congregar pessoas em locais diferentes para tratar de assuntos que são pertinentes fundamentais à academia e neste momento enquanto cursos quanto projeto de extensão em forma de cursos nós estamos recepcionando pode ser curso online claro que pode neste momento mais ainda e também quando a pandemia passar nós também estaremos recepcionando cursos à distância e cursos remotos a reveste a revista eletrônica da Proeste que também está em fluxo contínuo a Proeste está recepcionando os artigos científicos encaminhados pelos docentes e publicando sob a coordenação do professor doutor Rubens Pessoa de Barros o acesso a revista está na página no site da Uneal e todos e todas podem até mesmo nesse momento momento de pandemia em que nós podemos dar uma revirada nos nossos escritos nas nossas produções escritas fazer esse trabalho de publicação dos nossos artigos científicos que é uma prática de todos os professores universitários uma outra ação é a universitária Rádio Web que é um projeto de extensão de autoria do professor Francisco Pinto ele que está colocando este evento agora para ser transmitido pela Rádio Web e também uma outra criação dele pelo canal do Youtube que é uma ação permanente da Proeste professor César Candeias já fez a leitura já vou passar a palavra para você e você faz essa sequência aí então a palestra terminou não vamos mais recepcionar nenhuma pergunta as que foram encaminhadas a tempo eu ainda vou encaminhar outras para o professor como caiu a queda da internet da energia dá para ele nós vamos nos estender até meio dia se for necessário meio dia 10 minutos para que sejam contempladas as perguntas então passo novamente a palavra para o professor César Candeias o nosso palestrante no dia de hoje vamos lá o Gladson pergunta a pergunta do Gladson é sobre as disciplinas com carga horária a divisão que a gente tem na carga horária teórica e a carga horária prática normalmente nas nossas disciplinas ele pergunta se haveria então uma divisão de carga horária em teoria prática e outra carga horária de extensão algumas universidades tentaram ensaiar isso vem ensaiando isso daí acho que é algo que a gente precisa vou ser um pouco repetitivo nisso me desculpem mas nós estamos experimentando nós estamos experimentando por isso a gente precisa pensar e ter na nossa ventra naquele desafio entre a flexibilidade e a permanência até onde a gente vai conseguir lidar com esse com esses limites né isso a gente faz a opção pela disciplinarização ou par porque também a gente pode fazer um elemento misto também aí entre disciplinarização e uma outra perspectiva que fuja da da disciplina eu acho vejam isso é uma opinião pessoal César certo não é algo aprofundado na proletoria de extensão é por uma leitura óbvia que eu faço do debate sobre o currículo tudo que está fora da nossa matriz curricular desaparece do currículo eu não sei se vocês lembram do do tempo dos parâmetros curriculares nacionais que tinham os os eixos lá direitos humanos não sei o que meio ambiente no final das contas aquilo aquela história é pra todo mundo e o que é pra todo mundo não é pra ninguém aí eu dava minha disciplina de sociologia da educação e eu tava nem aí pra meu ambiente porque eu queria dar o meu conteúdo de 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 sociologia da educação ou de história da educação seja lá o que foi assim outras disciplinas de diversas áreas né então o arroio eu acho que ele tá correto é disputa é campo de disputa se a gente também não tem concretamente aonde é aonde é que vai aparecer a extensão aí me diga qual é o dia qual é a hora que esse estudante vai tá vinculado a alguma coisa de extensão na semana dele a gente pode tá jogando pra um espaço que ao final das contas a gente vai perder possibilidade acho que esse é um desafio e talvez adotar na carga horária da disciplina essa dimensão essa dimensão da extensão seja uma ou uma estratégia agora esse é um debate que precisa ser feito na extensão de uma forma geral um debate que eu acho que tem que ser feito de forma muito honesta sabe muito honesta com nós mesmos estou dizendo isso entre nós mesmos porque a gente sabe que ao final das contas as nossas disciplinas são territórios de poder né ninguém quer diminuir carga horária da sua disciplina né a quantidade de reclamação que eu escutei de professor de vários cursos que diz assim olha César eu trabalhava com a disciplina lá de fisico-química lá na química minha carga horária era 80 horas e agora porque chegou a tal da curricularização da extensão eu passei pra 60 horas com 80 horas eu já não dava o que eu precisava dar e agora o que é que eu faço com 60 me diga aí meu amigo esse é um problema que eu nem sei fisico-química primeiro né pra ele dar uma resposta segundo a gente vai ter que debater dentro do curso não tem pra onde correr essa opção é um debate é uma arena que o curso precisa abrir e nesse sentido precisa ter muita honestidade entre nós né todos nós não tem como se a gente continua encastelados nas nossas seáreas e acha que a nossa disciplina é a mais importante da face da terra que o nosso componente curricular é o mais importante da face da terra nós vamos estar a todo momento esbarrando e numa luta que no final das contas é pouco racional e pouco vai contribuir pra extensão mas eu acho que é possível a gente pensar nessa nessa possibilidade de especificar na carga horária de uma disciplina se essa é uma opção uma opção um espaço lá pra a carga horária de extensão a dinâmica dessas separações no fazer da disciplina é que eu acho algo muito difícil agora eu faço uma coisa agora eu faço outra eu acho que não funciona muito bem normalmente a gente faz tudo misturado né é claro que em algum momento eu pese mais pro campo da teoria e menos pra outro campo mas as coisas estão um pouco misturadas na UFRA ele faz uma pergunta sobre o financiamento das atividades na UFAL se todas as atividades de extensão na UFAL são financiadas não infelizmente sim você tem o financiamento que é um financiamento indireto a estrutura da UFAL que está ali presente então ela está ali indiretamente ajudando em fazer mas recursos específicos não a gente teve alguns ensaios eu acho que nós precisamos retomar isso daí com financiamentos para programas de extensão das unidades isso 2014 até antes mesmo eu entrei fui diretor do centro de educação entrei em 2014 mas antes a gente tinha isso daí em 2014 já não tinha mais deu recurso para se fazer a extensão né acho que essa é uma batalha como falei financiamento não é apenas uma questão monetária por trás do recurso tem também apostas de um modelo de universidade que a gente quer implementar a maior parte das nossas ações de extensão hoje são ações que a gente faz sem financiamento né são a participação dos estudantes de forma voluntária né e dos professores também de forma voluntária desenvolvendo as ações de extensão no caso da curricularização da extensão isso nos traz um grande problema qual é o grande problema é que em sendo obrigatória a coisa precisa ser feita e o que é que tem acontecido no real que não deve acontecer e digo isso porque e falo muito tranquilamente porque somos todos docentes e em um momento ou outro possivelmente muitos de nós fizemos isso a gente tira o dinheiro do próprio bolso e isso não tem que ser não tem que acontecer né então professores que dizem para mim eu preciso trabalhar com meus alunos na escola no entorno da UFAO mas eu preciso no mínimo que esses meninos que vão ficar de um turno para o outro eles tomam alguma coisa eu vou dizer para o menino e menino que vir aí fica com fome e vamos fazer a extensão não aí eu pago um lanche para um para o outro ali não pode na base dessa não pode então você tem alguns custos que vão e a gente precisa estar pensando nisso daí em como viabilizar esse financiamento eu acho que a gente tem tem caminhos que a gente pode estar desenvolvendo pode estar buscando inclusive se a gente busca juntos e aí Carlindo eu acho eu acho que a gente pode retomar algo que eu vou lhe falar aqui sem muita precisão de tempo mas eu acho que por volta de 2004 por aí 2013 a gente fez uma tentativa de uma articulação dos pro-reitores de extensão das instituições de ensino superior que aí incluía o próprio IFAL não sei se isso depois caminhou mas uma articulação desses pro-reitores para se pensar a extensão de forma articulada entre essas nossas instituições o FAO o NEAL o CISAL e o IFAL a curricularização da extensão ele é um ganho para os nossos municípios ele é um ganho para o nosso estado o poder público também precisa entrar nessa contrapartida ela não pode ser apenas algo exclusivo da responsabilidade da universidade isso tem que ser visto também como um ganho para o próprio poder público a gente precisa começar a trabalhar nessa perspectiva e nesse sentido não dá para ir ao NEAL sozinha ou ao FAO sozinha ou ao FAO sozinha ou ao IFAL e assim vai a gente precisa ir de forma articulada para poder de fato criar essas condições que o Naufran de certa medida pergunta aqui ele continua aqui com a outra pergunta que é no caso da matriz tendo lá os 10% da mínimo da carga horária para a extensão isso pode aparecer como disciplina ou como outro componente que forja a lógica da disciplina como as atividades complementares sim a nossa ideia inclusive na UFAO é aonde a lógica da disciplina está andando bem vão permanecer deixa quieto porque ele faz parte da cultura daquele curso daquela unidade está trabalhando dentro daquele daquela perspectiva outros não estão conseguindo localizar nessa dinâmica então trabalhar com outra outro formato e talvez esse das atividades complementares funcione no nosso caso há um um detalhe que é um detalhe da nossa própria normatização é que ele precisa estar distribuído ao longo do curso eu estive dando uma olhada tem alguns PPCs da UNEAL e eu vi que alguns PPCs colocam as atividades complementares distribuídas ao longo do curso então você tem que apresentar algo no terceiro período no quinto e assim vai e outros isso não aparece muito claro o que é que ocorre é que eu posso jogar tudo para o último período então na hora de me formar sou um estudante e falei e tapa preciso dar cada horário e a distensão me dê um certificado vou chegar lá e vou colocar para poder dar conta dessa carga horária eu acho que isso enfraquece a extensão isso enfraquece institucionalmente a extensão isso enfraquece o curso no sentido da sua proposição do que ele quer para esse egresso do curso para esse aluno que vai ser formado e nesse sentido mesmo sendo atividade complementar eu acho que precisa ser pensado de forma articulada orgânica como é que ela vai se desenvolver e qual é o papel que a gente quer que esse estudante tenha nessa ação de extensão eu fiz questão de destacar aquela participação ativa eu acho que essa é um diferencial que a gente tem no sentido das ações de extensão curriculares que a gente quer desenvolver nesse estudante de fato um posicionamento proativo dele na sua formação e na sua relação com a sociedade a Maria de Ney pergunta como é que a gente está pensando a interdisciplinaridade a pergunta não foi dela foi minha porque eu estava na conta dela é o professor de louco ah beleza tranquilo eu entrei na minha conta agora porque eu estava com a conta dela foi minha para evitar esse problema certo certo sempre sem problema importante a pergunta veja aqui a gente tem um caminho ah daí a experiência me diz e a experiência de vocês possivelmente também vai dizer a mesma coisa naturalmente os nossos cursos têm muita dificuldade de vencer os limites das barreiras do próprio curso e buscar outro curso para se pensar junto É muito raro acontecer A pedagogia Por si só, sai dela E diz assim, eita, licenciatura em história Vem cá para a gente pensar alguma coisa juntos É raro, muito raro Muito raro Tenho me convencido que nesse aspecto Uma tarefa importante Da Projetoria de Extensão É ser um agente indutor Dessa interdisciplinaridade Ser um agente indutor Dessa interdisciplinaridade Ser um agente indutor Dessa interinstitucionalidade E aí você indutor mesmo De repente até se é o caso Para poder, porque isso é uma questão também De hábito e de cultura Da própria instituição Em fazer essas aproximações Se for o caso institucionalmente De apresentar um programa Para que as unidades Os cursos possam ali se aproximar Elabore o programa Se for necessário E se tem de fato as condições De ter um financiamento Para poder fazer Induzir aquilo dali Eu acho que é um papel importante Depois que a gente começa a experimentar isso Aí a gente vai andando Mas no primeiro momento Me parece que a Projetoria Pode contribuir bastante Nessa questão Érica Me pede para falar um pouco Da minha experiência Da extensão como disciplina Érica Eu até vou trabalhar com Esse período Já começar esse período Mas A pandemia Me criou A gente está Na pedagogia Nós estamos entrando No segundo período De execução Da Cuidado de ação Como disciplina Mas acompanhando Os colegas Que já Iniciaram Para a pedagogia Eu acho que a gente tem Um problema Qual é o problema? É que A disciplina E na forma como Se deve ser uma disciplina Que ela demanda Uma emenda Ela demanda Toda uma amarração Pré Colocada E isso Ela entra também Lá no próprio PPC Então A ideia de No primeiro Segundo período Vai ter Cursos No terceiro Vai ter eventos No quarto Vai ter Isso nos limita muito Porque a dinâmica Como eu estou falando É muito maior Do que a gente consegue Pensar Inclusive E aí eu vou te dar Um exemplo Não de curricularização Mas a minha experiência É em extensão Eu trabalho com 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 O Carlinhos Apresentou aí E dentre outras coisas Com grupos De economia solidária E com os grupos De economia solidária A gente faz Formação A gente vai lá Faz as formações Com o pessoal E tudo mais E interessante Porque teve uma hora Que um dos grupos Chegou para a gente E disse Professor a gente não aguenta Mais formação Muito legal A gente gosta aqui Só do senhor A gente boa O seu grupo Os meninos são maços Os estudantes são legais Mas a gente não aguenta mais A gente quer um negócio Diferente A gente quer outra coisa E eles também não sabem Dizer o que querem Sabe A gente Sabe Vamos fazer outra coisa Porque a gente está Com outras demandas E vocês chegam E na verdade No final das contas É um curso Que a gente já viu E não sei Sabe Você pode cair No risco De estar com tanta marra De você não conseguir Fazer um diálogo Que é um diálogo Fundamental Para a extensão No final das contas A gente terminou Revertendo O que a gente fez Paramos de fazer formação E a gente foi Começar a tentar Identificar Quais eram os elementos Das formações anteriores Que a gente já tinha feito Com eles Que eles estavam conseguindo De fato Implementar Porque Há muita coisa Que eles não conseguiam Implementar Por diversos motivos Por diversos motivos Então eles não aguentavam Mais o papo De autogestão Por exemplo Ah, não dá nem Ele falando de autogestão A gente já sabe Que autogestão É um negócio importante O problema é fazer Autogestão, rapaz Se a gente não mergulhasse Nisso No final das contas De ver como é que estava O miolo Daquela história ali A gente não ia identificar Por exemplo Que num grupo De costureiras Que a gente acompanhava O problema da autogestão Não era Que elas não conheciam O que era autogestão É porque Uma das costureiras Uma das costureiras Era a figura Que fazia mediação Da compra de linha De um monte de coisa E ela No final das contas Exercia um poder Em relações outras Então não era Falta de conhecimento Estava no outro campo Era a gente Fazer outra discussão Das relações Que estavam estabelecidas Ali naquele espaço Todo mundo sabia O que era importante votar Mas todo mundo Na hora de votar Olhava para fulano E dizia assim Dona fulana O que a senhora acha Eu acho que é bom isso Eu acho que é ruim Então todo mundo Ia com ela Então não era Falta de curso Era a falta de outras coisas Se eu tivesse Uma ação disciplinar Que eu tinha que fazer um curso Eu ia fazer um curso Porque no final Eu ia ter que prestar conta Na universidade Condenado de um curso Então a gente precisa Ter uma certa flexibilização Para poder dar Ter esse diálogo É claro que para alguns Algumas unidades Isso pode caminhar Bem E digo mais assim Eu acho que a gente tem Limites concretos Nossas ações de extensão Elas tendem A se relacionar Muito fortemente Com determinados grupos Determinados coletivos Durante um bom tempo Porque senão A gente vai precisar De muitos recursos Para ficar Vou dar aqui um exemplo Se eu estou lá Com o pessoal Da A sua tecnia E a gente está trabalhando Com algum Algum conhecimento De manejo Com determinado animal Se eu tiver Que ficar fazendo Essa formação Essa mesma formação Nesse semestre Eu vou fazer Essa formação Com um grupo X De criadores No próximo semestre Essa turma já fez Essa formação Vou ter que ir para outro Vou ter que ir para outro Vou ter que ir para outro E isso também vai Ampliando cada vez mais A despesa Então se era um grupo De criadores Que estava muito próximo Da minha unidade Eu podia fazer isso Apenas com um carro Da universidade Um carro pequeno Os estudantes iam Andando Se lá Até lá Agora eu estou Sei lá Em Delmiro E eu vou ter que fazer Essa formação Sei lá Em batalha Isso vai me trazer Mais despesa Não vai trazer mais despesa Então eu preciso Começar a racionalizar E essa racionalização Também vai trazer A necessidade De ter uma certa flexibilidade Não, eu vou continuar Com esse mesmo grupo Mas esse mestre Não vai ser mais Essa formação Vai ser outra coisa Que a gente vai fazer Outra atividade Vai ser um evento Vai ser um produto Que a gente vai desenvolver Para eles Ou com eles Melhor falando Então um pouco Me parece A minha experiência Tem me apontado Isso daí Extensão e assistência Qual o limite Ana Paula Nos pergunta Aí É um É um desafio São duas coisas Que estão na nossa história A história Da extensão No Brasil Ela está muito Misturada Com a assistência Assistência técnica E assistência De uma forma geral E eu ainda diria Quando ela se mistura Com o campo da tecnologia A gente tem um elemento Que é um elemento Difícil De fazer um debate Que fica um conceito É o conceito Da transferência De tecnologia Esse conceito De transferência De tecnologia Me parece Que é ainda mais Problemático Na hora que a gente Vai discutir A extensão No sentido Do diálogo Entre os saberes Diferentes Quando eu digo Vou transferir tecnologia Eu vou dizer assim Você não sabe nada Eu estou transferindo Daquilo que eu sei Para você Porque você precisa daquilo E a minha relação É uma relação sempre De superioridade O limite Que a gente vai ter Nessa relação Entre assistência Ou transferência E a extensão É o limite Que a gente vai conseguir Dar ao diálogo Junto com os grupos Que a gente tiver Relacionando Se relacionando Se esse diálogo O que eu quero Estabelecer É um diálogo Que eu me permito Enquanto instituição Repensar Inclusive O que eu estou fazendo A gente está fazendo Inspeção Repensar determinadas verdades Repensar determinados conhecimentos Ter muita clareza De que aquela relação Vai me É aquela Aquela velha história Do Heráclito Que entra no rio Quando eu entro no rio E saio do rio Nem eu serei mais o mesmo Nem o rio será mais o mesmo Algo de mim ficou no rio E algo do rio Do rio está comigo Estou carregando Se a gente se permite isso Aí a gente faz extensão Se a gente não se permite isso A gente vai fazer assistência A gente vai fazer transferência A gente vai fazer um monte de coisa Menos extensão Me parece que esse é o fator Que é muito problemático Para a nossa instituição Chamada universidade Historicamente A gente sempre Se colocou na posição De que Sabe de tudo E que tem que ensinar tudo Para o resto do mundo Não estou falando de nós aqui Nós, as pessoas aqui Mas da instituição Em si Os projetos de extensão Não curriculares Resistados na PROEX Poderiam entrar Como atividade complementar No papo da extensão A sugestão De um dos técnicos Da PROGRAD Muito preocupado Com determinados cursos Que tinha uma carga horária Muito abarrotada E tentando Ver como a gente poderia Aproveitar ao máximo possível E aí ele disse Professor A gente não poderia então Colocar o TCC Como Carga horária Para Extensão Aí a pergunta Bom Vamos partir do princípio Que pode E vamos ver O que é que isso dá Tudo ainda Quando eu monto Aquele quadro Em que eu faço A distribuição Dos componentes curriculares Está lá As disciplinas Está lá Carga horária complementar 200 horas Está lá no CQ Está lá no CQ E vem o TCC E aí tem uma variação Dependendo do curso Da unidade Da instituição Diz que é 80 horas 70 horas E tudo mais Como é que eu vou dizer E agora aparece também Extensão Como é que eu vou dizer Por exemplo Para um avaliador Do MEC Onde é que está Carga horária de extensão E onde é que está Carga horária Do TCC Se as coisas estão Misturadas Possivelmente vai descendo Está errado Porque está Contando a mesma Carga horária Para componentes Que deveriam aparecer De forma separada Qual foi a solução Que a gente Começou a pensar Viu minha gente Estou falando aqui Não tomem isso Como é o que já está Definido De fato aqui É uma partida Que eu estou fazendo Com vocês Para de repente Vocês até pensando Encontrando soluções E nos ajudem também E aí tem uma preocupação Desse técnico Que eu acho também Uma preocupação Muito interessante Que é essa preocupação De dizer assim A gente precisa também Colocar a extensão Como um elemento De formulação Do TCC O TCC O TCC não é o trabalho Aquela fala que eu fiz Na verdade é dele O TCC não é a culminância Da minha formação Enquanto graduando Eu estudei 4 anos 5 anos 6 anos 7 anos E vou compensar isso Num trabalho de conclusão Teoricamente é isso Se eu quero dar valor Para a extensão Esse trabalho também pode Dialogar com a extensão Não pode Vamos então Trabalhar nisso Como é que a gente Começou a pensar Começamos a pensar Há uma carga horária De extensão Que precisa aparecer lá Aparece Então Sei lá Vou utilizar aqui o exemplo Um exemplo Colocando 50 horas Para o TCC E precisa estar Na matriz curricular Está na matriz curricular E precisa aparecer No histórico Desse graduando Que está terminando O curso E eu tenho 10% da carga horária Deste curso Com atividade de extensão Que também precisa aparecer lá X horas 3 anos De 40 horas Vamos dizer assim O de 3.400 Na instrução normativa Que a gente está É vendo E é fazendo A gente entrou Com um dispositivo Que é o dispositivo De aproveitamento De carga horária Dessas atividades De extensão Outras E não é atividade Vinculada ao programa Do curso Ao programa de extensão Ele participou De um projeto Participou disso Daquilo Ele pode aproveitar Até 25% Desses 340 horas Desse mínimo De 10% 25% Com essas outras atividades No meio delas Do TCC Mas como é que ele pode? Para não dar chocado Ele vai então Em acordo Com o seu orientador Em acordo Com o colegiado Do curso Acrescentar Isso é ideia ainda Acrescentar A carga horária Do seu TCC Com uma carga horária De extensão Tem que ser 50 horas Ele vai colocar lá Mais 20 horas Então Será 50 horas No histórico dele Mas essas 20 horas a mais Já vai abater Das 340 horas Que lá estão Dentro Da carga horária Dos 10% De extensão Não sei se eu consegui Me fazer entender Para vocês Porque sem visualizar Acho que às vezes Fica meio complicado Mas a ideia De a gente Estimular Que a extensão Ela não vem Para disputar Ela não vem Como uma carga horária A mais Ela pode até Se constituir Como uma carga horária A mais Mas ela vem De fato Para compor Uma dimensão Do processo De aprendizagem Ela não pode Aparecer Como mais um fardo Porque se ela Aparecer Como mais um fardo Ela vai entrar Num canto Que é difícil A gente tirar ela A gente tem Uma experiência Que é uma experiência Que na sua concepção Eu acho que era Formidável Mas na sua implementação A gente Não conseguiu Da condição Os projetos De integradores Quem teve contato Com as licenciaturas Da UFAO Deve ter passado por isso O resultado Dos projetos De integradores Que volta a falar Na concepção Algo que eu acho Maravilhoso Ficou batizado De projetos De integradores E no final Dessas contas Ninguém sabia Muito bem O que fazia A turma da matemática Aproveitava Projetos de integradores Para dar mais cálculo Fulano de outro curso Fazia nivelamento Para poder usar Alunos E ser reprovados Num primeiro período E ficava Uma doidice Sabe No final Dessas contas Quando na verdade A proposição Do projetos de integradores Era você ter um componente Curricular De um determinado período De um determinado período Em vários períodos Revolucionário Revolucionária E aproveitava Sobretudo Sobretudo O PIBID Por que o PIBID? Aí entra o elemento Da própria concepção Do PIBID Que é a concepção Da pesquisação Pesquisação Ou seja Não necessariamente Um PIBID Ele vai fazer O diálogo Extensionista Que a gente Digo a gente Que está no campo Da 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 extensão Do Do fora Do debate De extensão Percebe Então você está lá Fazendo uma pesquisa E a pesquisa A pesquisa Pela pesquisa O garoto lá Da física Está trabalhando Com algo No campo da ótica E morre Dentro do laboratório Dele lá Caboço O PIBID Ele já trabalha Com a preocupação É a formação docente Mas essa formação docente É uma formação Que parte do princípio De que esse processo É um processo Em que a escola Que está ali Vinculada Ela tem um vínculo Orgânico No desenvolver Da ação Ela não é apenas Um espaço Receptor Ela de fato Se envolve No processo de pesquisa Ou seja É uma pesquisa Em que a ação É tanto Da universidade Quanto Do espaço Então algumas instituições Têm aproveitado Essa carga horária Do PIBID Para poder Ir somando ali Qual é o problema Do PIBID É que o PIBID No final das contas Ele não é para todo mundo Seria bom Que fosse para todo mundo Seria ótimo Que todos os estudantes De todas as licenciaturas Pudessem passar Para um PIBID E todos os estudantes De um bacharelado Pudessem passar Por algo semelhante Na sua formação No bacharelado Seria ótimo Mas não é para todo mundo E como componente Curricular Obrigatório Você Perde aí Aonde é que eu visualizo Que isso poderia entrar Se a gente tem Alguma normativa De aproveitamento Desse percurso Que é um percurso Do estudante Porque a gente tem um percurso Da obrigatoriedade Que é da Do curso Institucional Ou seja O curso diz Para o estudante Olha Você precisa Compor uma carga horária Vou voltar lá Para os 340 horas De atividade de extensão O curso te deu um caminho É esse aqui É o programa X Que tem esses dois projetos Que tem esse evento No final É assim Tal período Acontece isso Aquilo outro Professor é fulano E tal Esse é o institucional Mas o curso também pode Abrir a possibilidade A gente tem esse daqui Mas a gente vai Te dar a possibilidade Por uma questão De flexibilidade De você construir Um currículo Que tenha o significado E o sentido Que você quer dar Para você De um percentual De 25 20 10 Sei lá 30 E aí é o curso Que a instituição Vai definir A gente está pensando Em 25% Que você possa Circular em outras coisas E não necessariamente Nesse programa E aí talvez O PIBID Possa Entrar Nisso daí Eita Medido E nove Já E dez Bom Se quiserem Conversar mais Eu estou aqui À disposição Eu acho Que você está Sem microfone Calindo Calindo Liga o microfone Liga o microfone Carlinho Sai na Liga o microfone Duplo Tá lindo César meu amor Um prazer imenso Meu filho Faltado de tu Também Também Tanto tempo A gente se vê Né Agora Agora sim Então Professor César O nosso Muito obrigado Pela sua Aceitação De estar Neste momento Compartilhando Suas experiências Suas pesquisas Nesse campo Da extensão Sem dúvida Alguma Você conseguiu Trazer Para Este debate Para essa discussão Que inicia Com essas palestras Respostas E inquietações Que faz parte De todo Esse processo Que é um processo De construção De idas e vindas E que sempre Será necessário Né Um discurso Diferenciado Um discurso Mais Adequado Contro diferenciado Enfim É um processo De construção Coletiva E nós estamos Iniciando Esse processo Em nome da gestão De toda a gestão Da Oneal Agradecemos A sua participação O seu carinho Em atender Neste momento A nossa solicitação A professora Sara Jani Que indicou Seu nome Nosso muito obrigado Tá E este momento É um momento Em que nós estamos Somando muito Com a sua presença Esteja certo Esteja certo disso Eu te agradeço Sinta-se abraçado Sinta-se abraçado Sinta-se abraçado Neste momento Um abraço E sem dúvida Alguma Vamos estar em contato Vamos estreitar Essa conexão Entre o Neal No FAO A partir Desse momento Que nos aproxima mais Como você disse Lá no início Nós estamos Tão próximos E às vezes Parece estar tão distantes Né Sem dúvida Alguma A partir Desse momento Nós estaremos Mais juntos A Proeste Aqui na União Sem dúvida Alguma Vai precisar Né De seu discurso Vai precisar Da sua visão E nós estamos gravando Vamos Reassistir Isso está sendo gravado Pelo YouTube Tá Então quem quiser Rever Vai ter essa oportunidade E No mais Até um Outro momento Até o Momento em que Você possa vir novamente A União E quem sabe Vamos torcer Para que essa Pandemia passe logo E nós possamos Estar juntos Pessoalmente O nosso Muito obrigado Em nome da gestão Eu que agradeço Para a final Eu agradeço Muito o convite Que Que esse seja De fato Um momento De ponte Para a gente Aproximar mais Agradecer A você Pelo convite A Sara Sara Jane Guerreira Da nossa educação Do campo Agradecer A presença De todos A professora Odilon A Denise Minha querida Júlia Sara Também E os demais Que estão Participando Aí O Edson Nosso querido Edson Que é Meio falo Também Edson É nosso filho Da universidade Lá Conhece muito A universidade E dizer que Estamos aí Estamos abertos Acho que A batalha Grande Temos uma tarefa É uma tarefa Que remete A gente Também Está ampliando Inclusive O nosso sentido Enquanto profissionais Não é somente A extensão A curricularização Da extensão Não é somente Algo que Tenha um impacto No sentido Da função social Da universidade Mas Nosso próprio perfil Enquanto sujeitos Na sociedade E que bom Que a gente Possa se encontrar E a gente Possa dialogar Nos colocar Trazer os nossos Nossos posicionamentos Porque só assim A gente vai conseguir Ultrapassar Essas barreiras Esses desafios E Fiquem em casa Se protejam Infelizmente Momento É um momento Complicado E nós vamos precisar De todos De todos Com muita energia Para No pós E no próprio Durante a pandemia A gente possa Dar a contribuição Que tanto Esse nosso estado Precisa Muito obrigado mesmo Então O nosso muito obrigado Mais uma vez Quero agradecer também A presença De todas e todos Que estiveram Conosco Nesse encontro De hoje E informar Que houve Uma solicitação Em relação Aos documentos Que são Basilares Que foram citados Pelo nosso palestrante Hoje Queremos informar Que nós vamos Anexar Estes documentos Na página Da Proeste Lá no site Da UNEAL Então quem Tiver interesse Nós vamos Fazer Esse trabalho De anexar Lá Para que a comunidade Possa Fazer a leitura E nós Já temos Nós temos O nome do manual Sabemos que o manual É algo Instrutivo Mas fizemos Um documento Que temos o nome Manual Com informações Legais Com informações Históricas Está no site Da UNEAL No comunicado Você tem lá Um desse Para você baixar Dar um clipe Baixa Já ali já há documentos Normativos Que foram citados Pelo nosso palestrante O nosso Muito obrigado Mais uma vez Até o próximo Próximo encontro Será com Uma colega Do nosso César Candeias Que é a professora Doutora Joelma Oliveira Albuquerque Também da UFAL Ex-proletora de extinção Sem dúvida alguma Uma colega De conversas De diálogo De muitas ações Na UFAL Junto ao nosso Palestrante de hoje E ocorrerá No dia 4 Do 6 4 de junho Portanto na próxima Quinta-feira Na sequência Dia 10 Não será dia 11 Será dia 10 Em virtude do dia 11 Seu feriado De Corpus Christi Roberta Traspadini A professora Doutora Roberta Traspadini Da UNILA Universidade Latina Americana Será a Seguinte Após A nossa querida Joelma E finalizando Esse ciclo De palestras O professor Doutor Edson Bezerra Da UNEAL Campus de Maceió Estará finalizando No dia 18 De junho E aí passaremos Para as discussões E as proposições Da minuta Da resolução Então mais uma vez Estamos encerrando Este momento Muito obrigado Nosso palestrante César Nonato Bezerra Candeias Valeu E a todos e a todas Da comunidade acadêmica Até o próximo encontro Tchau a todos Parabéns Professor César E aí E aí Tchau Tchau E aí